Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tudo que quero é espada de volta. Meridiana e minha família, a propósito, já sofreram mais que o suficiente. Se eu recuperá-lo, está tudo perdoado. A punição é desnecessária. Você viu o ladrão fugindo da casa? Eu estava de costas para a parede, sabe? Não esperava que alguém saísse pela janela. Ele passou por mim vestido de cinza com a espada na mão. É tudo o que vi. Pelo sol, meu coração quase parou. É tudo o que vi. Pelo sol, meu coração quase parou. O ladrão quebrou a trilha enquanto saía. 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 Venha conferir. Eu faço o preço, camarada, para... Mais sangue aqui. O ladrão se machucou o filho. O rastro acaba aqui. Mais alguém deve ter visto o ladrão. Só as melhores mercadorias aqui. Veja com seus próprios... Outra mulher está se destacando na ordem. Alguém passou correndo por aqui com uma espada? Passou sim. Ele pegou os tecidos da loja aqui e foi embora pelas escadas atrás de você. Ele estava sangrando. Talvez precisasse se enfaixar. Droga! O tecido era caro. Não acredito que paguei pela atadura de um ladrão. Você vai gostar do que eu tenho para vender. Eu garanto. Contentrando todas as nossas propriedades. Achei que essa era uma cidade carja. Se o ladrão passou por aqui, ele só pode ter seguido em uma direção. Em frente. Ele poderia registrar, senhor. Nenhum sinal do ladrão. Alguém deve ter visto ele passar. Se há sangue no trono, é por causa de Dino. Mas a Vard está tentando limpar esse passado. Alguém passou correndo por aqui? A pessoa tinha uma espada. Sim. E ele quase se esbarrou em mim. Correu pelo parapeito e desceu pelo elevador. Não vai alcançá-lo. Mas eu não vi nenhuma espada. Não estava carregando nada? Nadinha de nada. Corria como se não houvesse amanhã. O ladrão deve ter largado a espada. Mas onde? Ele pode ter tido ajuda. O estande daquele comerciante seria um local bem conveniente. O olhar não custa nem um caco. Parece que o ladrão escapou, mas sem a espada. Talvez tenha largado ela em algum lugar. Tipo aqui, por exemplo. O quê? Não. Não tenho nada a ver com isso. Então veremos quando eu chamar a guarda para vasculhar seu estande e interrogar seus clientes. Espera aí. Não é bem assim. Você tem a reputação de iluminar a escuridão, então sei que vai escutar. Tem razão. A espada foi deixada comigo e eu passei ela adiante. Será vendida, mas não pelo lucro. Os cacos vão para os necessitados. Espera que eu acredite nisso? Eu posso provar. Conheça meus amigos no moinho na Vila Baixa. Eles vão explicar tudo. Se não te convencerem, volte aqui com os guardas. Não vou a lugar algum. Tudo bem, se fosse. Eu te acharia. Tudo bem. Vou lá conferir o moinho. Ok. Melhor eu ir até esse moinho e descobrir o que está havendo. Melhor eu ir. Melhor eu ir. Elon. Ele pode sair daqui com o invisível. Ele pode ter exploited. Ele pode ir embora. Aloha. Ele pode terá ismia. Ele pode aumentar-se. Alexander, o outro lado. Vamos lá. Figure-se aqui. Muchas caras. Será MANDO seemed certo. approachada ao restante? Teryo amor de aceticos burročas. Pluto tinha sido universityiário XVIais. Quente igual incêndio. Quente igual incêndio. Quente igual incêndio. Quente igual incêndio. Vai ficar comigo. Quente igual incêndio. Quente igual incêndio. Depois de uma refeição, com um banho e uma cerveja, é claro. Vou esperar você, Eloy. Suponho que queira respostas. Bem, não é complicado. Coletamos objetos valiosos de quem não precisa deles. Vendemos tudo e usamos os cacos para ajudar os carentes a impor do sol. O que espera que eu faça agora? Vai embora? Esperava que nos ajudasse. Dizem que sabe rastrear como um ordem iluso. Bem, meu parceiro Nassan desapareceu perto da costa marcada. Ele estava indo para pôr do sol, junto de uma remessa inteira de comida. Se encontrá-lo, ajudaria muitas pessoas. Vou pensar nisso. Mas só se devolver a espada ao Havan. Eu sabia que você ia dizer isso. Ok, vou devolver a maldita espada. Nassan ia se encontrar com um contato num acampamento na bifurcação perto de costa marcada. Comece procurando lá. Mas cuidado. Muitas máquinas por lá. E muitos carjas da sombra. E não do tipo carente, mas seus torturadores. Muitas máquinas por lá. Muitas máquinas por lá. Muitas máquinas por lá. Compramos metal. Bons preços. Preços mortos. Venha conferir. Faça um preço camarada para você. Os melhores preços por peças de máquina sob o planalto. Cendízimo para corte do sol. Diferente daqueles gananciosos lá em cima. Ela não está interessada em impostos. Eu sei no que ela não está interessada. Como eu estava dizendo, tem oferta melhor por lentes de bocarra. Você tem a minha palavra. Pelo sol, não comece a cuspir na mão. Caçadora, peço desculpas em nome do meu sócio. Sócio passivo. Sócio passivo? Se o sol ouvisse as minhas preces, esqueça as lentes de bocarra, caçadora. Não há mercado para elas. Lentes de perna longa, porém, dariam uma bela recompensa. Vocês devem estar ocupados. Espera, espera. Você espantou ela. Lente de bocarra. O que me diz? Eu espantei ela? Que ironia. Ouça, caçadora. Lente de perna longa. Calores, chupins. Nos tragam seu metal. Não. Não, não, não. O que é isso? É claro, é claro. Aqui está. Se este é o preço que devo pagar... O preço que deve pagar? A lente de bocarra pode cobrir o prejuízo que levamos na outra. Ela não vai cobrir nada, queima carvão. Você pagaria rindo por uma lente de perna longa se tivesse imaginação. Eu tenho imaginação. Quando você chacoalha essa porcaria por aí, eu penso no seu crânio. Desde o começo que não lidaríamos com sucata nesta operação, que teríamos classe. E eu disse, um vendedor de metais sabe a hora de sujar as mãos. Encontro limpar o óleo de máquina na minha seca. Quando estiver no meio da batalha, vai se arrepender por não ter parado aqui. Minha família pode estar viva. E você vai ficar aqui sem fazer nada? Perdemos patrulheiros depois do vale. Conte o que houve com sua família. Talvez dê para ajudar. Pelo sol, receio que já morreram. Eu mal escapei inteiro. Máquinas. Cruéis máquinas atacaram minha propriedade. Meu pai mandou buscar ajuda. Vou fazer o possível pela propriedade. Vai mesmo? Obrigado. Por favor, cuidado. As máquinas são letais. Você vai gostar do que tenho para vender. As máquinas, os bandidos que tentaram... Tenham uma olhada nesses produtos. Olhar não custa nem um caco. Esses malditos, ouça, instigando confusões. Vou ficar de olhos abertos. Tenho os melhores produtos. Cuidado com os comunitantes, ouça. Eles são os caras. Estão os caras. É um homem que sabe gozar a vida. Você é Nora. Eu sou o Naman, desolado. Lamento que nos encontremos assim. Desse jeito? De luto. Você se agarra ao luto, como um talismã. Espere, desculpe. Você não veio atrás de reparação? Alguém que morreu na arena solar? Ah, não. Eu sei dos ataques rubros, mas os carja não me devem nada. Entendi. Bem, seria útil uma forasteira com força de vontade. E eu ficaria lhe devendo muito, é claro. As pessoas querem honrar os amados, que se foram, com suas próprias vozes. Sem rituais carja para uma pedra carja. Mas existem obstáculos. Enquanto Meridiana aguarda com apreensão os tumultos, estes trajes me impedem de agir. Posso ajudar? O que pode ser feito? O primeiro peregrino é Osseron, que quer visitar o Santuário dos Reis na estrada para a cidade. Ele está por lá, proibido de entrar por um clérigo do sol que não tolera hereges. Esta, o Taro, perdeu o companheiro na fronteira da joia, num lago onde os bocarros ficam. Um santuário foi erguido para afastar as máquinas. A eficácia dele deixa muito a desejar. E os Banu que iam fazer uma marca na escalada do sol, para os espíritos das máquinas, pelo que eu sei. Não é preciso chamá-las. Pauquinos ficam lá, atraídos pelo brilho do ápice. Então, tirar as máquinas de dois santuários e tirar um clérigo de outro? Tudo que peço é sua caridade e que ouçam as histórias deles. Farei o possível para ajudar quem está de luto. Honrar a memória deles é honrar a todos nós. Honrar a memória deles é honrar a todos nós. Saudáveis aventureiros. Prefiro sem amigos nem família. Alto lá, forasteira. Eu me chamo Vilgant. Você veio para a cidade procurar trabalho? Ah, bons cacos. Suficiente para um traje mais decente para... Ok. Pode parar se quiser que eu te ouça. Eu só quis dizer... Para uma mulher formosa, sim. Ouvi um boato interessante sobre um campo Banuque. Máquinas mansas, dizia o boato. Eu... Contratei homens para investigar. Só investigar. Só isso. Os Banuques são astutos. Muito astutos. Paguei adiantado. Bem, metade adiantado. Não mandaram nenhuma notícia. Quer contratar para achar... Os últimos homens que contratou? Cacos perdidos. O boato vale mais para mim. Se eu fosse conferir esse rumor... Você não precisa viajar até o fim do mundo para isso. Está na fronteira das terras Banuque. Abaixo da bigorna da lua. E você parece saber se virar bem no leste selvagem. O leste. Se for verdade que eles convivem com máquinas neste campo, bem... Não vai perder essa, não é? Pagamento na volta. Precisa ganhar três meios sóis em nossos campos de caça para poder entrar na ordem. Tipo esses aqui? Muito bem, então. Meus parabéns. Bem-vinda. Os membros conseguem prêmios e aventuras e se tornam lendas. Eu sou membro agora? Não. É apenas um filhote. Membros juniores são chamados todos. Para entrar e ser um tordo, precisa de um membro sênior chamado águia como padrinho. Então devo achar uma águia. Sim. Mas um águia só pode apadrinhar um caçador por vez. E receio que a maioria deles já possui um. Já estive em situações piores. Por onde começo? Andar de cima. Apresente-se para o águia Solara Cis, nosso líder, que deve apresentar você a um águia. Espero que valha a pena. Mas como assim? Você verá. Pelo Sol! O decreto do rei Avad está fazendo efeito. Nunca pensei que veria um nora aqui e ainda mais mulher. Então, tem marcas para mim? Mas como assim? Nos campos de caça? Ah, certo. Você é nova aqui. Você é nova aqui. Você é nova aqui. O que eu faço com essas marcas? Se receber a mesma marca em todas as provas dos campos de caça, te dou uma arma da Ordem dos Caçadores. Mostre as marcas que ganhou e veremos se está apta para uma das armas especiais que eu tenho. Estou com poucas marcas. Sem problema. Assim que tiver as marcas das 15 provas, poderá pegar a próxima arma da Ordem dos Caçadores. Estava com mais nada. Estava com mais nada. Estava com mais nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Claro que não. Mas é isso que você está fazendo, agora mesmo. Empesteando nossa ordem, incomodando seus superiores. Você não é meu superior. Lai Gun disse pra falar com você pra me tornar membro. Isso seria verdade se você tivesse alguma chance de se tornar membro. Mas é uma selvagem. E nenhuma selvagem vai subir na hierarquia da Ordem dos Caçadores enquanto eu for o Águia Solar. Agora assuma. Não. Fui levada a crer que existem regras aqui. Se não servem pra nada, até mesmo seu cargo é irrelevante. Então pare de se gabar e diga. Há uma Águia disponível pra me amadrinhar? Muito bem. Talaná está livre. Isso seria perfeito. Lixo amadrinhando lixo. Agora assuma da minha frente. Você tá falando? Assis disse que é uma águia sem filhote pra amadrinhar. Ou vai tentar me enxotar também. Tudo bem, já vivi coisas piores. Aposto que sim. Mas se enganou. Não tá tudo bem. Especialmente hoje. O que houve hoje? Um dos nossos morreu combatendo Mandíbula. Ele é o mais perigoso dos tirânicos. Traspassa árvores, rochas, gente. Lamento saber disso. É da caçada. Tô pronta pra caçar, mas me diga. O que eu faço? Quer que se arrependam de menosprezar você? Então fale na mesma língua deles. Mate três dentes cerrados, dois devastadores e um ardiloso. Traga os troféus direto pro Assis. Isso os calará. Se eu fizer isso? Minha madrinha? Vou pensar nisso. Só pra deixar o Assis furioso. Passos do Assis furioso. Passos do Assis no Suílo. Passos do Assis no Suílo. Não é você? Só pra deixar o assis do do Dr. Apoio do Assis. Ai... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL